Uma funcionária da limpeza da Câmara Municipal de Cambé está acusando o vereador Carlinhos da Ambulância, do PTB, de assédio sexual. Atenção, ela procurou a delegacia para registrar um boletim de ocorrência contra o parlamentar. Ela disse que esses episódios de assédio eram recorrentes, que ele comentava do corpo dela, que ele comentava da roupa, que ele falava um montão de coisa para ela. E ele chegou a chamar ela para sair e apalpar as partes íntimas. Diz que ele segurou a cabeça dela, simulando aí um movimento de... E ele pegou e falou assim, nossa, você está muito gostosa com essa calça. O tamanho da placa dessa calça, insenuando o tamanho da minha bunda. E quando foi na última terça-feira, eu estava novamente lá na cozinha, ele veio até a minha frente, se posicionou até a minha frente, e fez o... com uma mão, pegou a minha cabeça e levou até o órgão genital dele, e sendo um ano, eu estava fazendo um sexo oral com ele. E aí eu se levantei, porque na segunda-feira, anteriormente, ele já havia tocado na minha bunda. É muito sério isso. Daniela Calçavara, essa funcionária do setor de limpeza conversou com você, eu sei que ela estava acompanhada de uma advogada já, estava com esse boletim de ocorrência em mãos, e trechos dessa entrevista a gente selecionou, tem trechos muito pesados, que nem dá para a gente mostrar agora aqui. E ela fala, inclusive, para você, porque é que ela resolveu denunciar esse vereador, né? Já fazia muito tempo que isso estava acontecendo, Dani? Gil, essa moça de 22 anos trabalha numa empresa que é terceirizada, né? Então, essa empresa é que presta serviços para o município de Cambé. Então, ela foi designada para trabalhar ali como auxiliar de serviços gerais na Câmara de Vereadores da Cidade de Cambé. Ela disse que faz mais ou menos um ano e três meses por aí que ela foi trabalhar ali na Câmara. E aí, ela me disse o seguinte, que desde a primeira semana, já na primeira semana, as investidas do vereador começaram. E aí, com todos esses relatos aí dela, de coisas que foram acontecendo. Então, assim, à medida em que o tempo foi passando, foi piorando, e ela sempre pedia para ele respeito, que ali era o local de trabalho, né? E que ela não queria saber de nada, que ela só queria ser respeitada, mas ela não se sentia em nenhum momento respeitada. E aí, até que aconteceu o último episódio na semana passada, que foi o que ela considerou ainda mais grave, aí sim, ela decidiu procurar a polícia. A gente ouve mais um trechinho da entrevista dessa vítima agora, Gil. Eu me senti um lixo, eu me senti uma ousada, eu não tinha forças direito para sair de dentro do meu local de emprego, que eu peguei o telefone, eu liguei para a minha família, e falei, por favor, venham me buscar, não estou bem. Chamei as pessoas que estavam lá, que me prestaram ajuda, que viram a minha situação também, e aí eu saí diretamente e já fui para a delegacia. Como eu havia pedido várias vezes me respeito e para, ele não parou, então acho que ele se sentiu no poder, tipo, eu posso, né? Eu tenho poder, eu posso fazer esse tipo de coisa. E eu realmente, assim, eu me cansei, porque eu falei assim, poxa, a minha palavra não está valendo, então eu tenho que procurar alguém que fale mais alto por mim. Foi onde que eu procurei a justiça. Eu queria que ele fosse punido por ele ter feito isso, e ele se conscientizar na mente dele que ele não pode sair fazendo essas coisas com as mulheres, com as mulheres e com ninguém. Ele não tem que fazer isso, ele tem que manter o respeito. Com todas. Tudo isso é muito sério, tá? Tudo isso é muito sério. Como eu disse, essa funcionária estava acompanhada de uma advogada. Ô Dani, ela era funcionária da Câmara, concursada, ou era terceirizada no setor de limpeza? Geralmente, os órgãos públicos acabam terceirizando esse trabalho de limpeza. E o que é que essa advogada te disse? O que eles devem fazer a partir de agora, já que o caso já está na esfera policial? Ela é terceirizada, Gil. É uma empresa, ela é funcionária de uma empresa que é contratada para fazer o serviço de limpeza, serviços gerais na Câmara, tanto que a advogada até comentou que já solicitou a empresa para que mude o local de trabalho dessa funcionária e que foi vítima de assédio por parte do parlamentar, o vereador Carlinhos, da ambulância da cidade de Cambé. Segundo ela, já outras mulheres teriam sido vítimas também de assédio. Eles têm conhecimento, não têm ainda os relatos, mas a advogada disse que eles estão, então, nesse momento, coletando provas, porque ele deve responder não apenas ao inquérito policial, mas também há um processo na área cível por conta desses assédios. A advogada que acompanha essa vítima também conversou com a gente e a gente ouve agora um trechinho da entrevista dela. Inicialmente, nós estamos colhendo as provas, prova documental, prova testemunhal, que são de grande importância para comprovar o assédio sexual. E nós iremos, sim, ingressar com uma ação de indenização na área cível, até porque houve aí um dano, um dano grande. O psicológico da minha cliente está abalado, foi abalado, e aqui ela vem tentando se restabelecer. Em relação ao ambiente, a minha cliente é terceirizada. Então, ela é contratada por uma empresa que terceirizou o trabalho para o município de Cambé. Então, nós estamos aguardando aí e notificando essa empresa para que haja uma alteração do local de trabalho, tendo em vista que houve alteração, mas apenas do setor, após o ocorrido. Uma vez que o fato aconteceu e acontece, num local público, na Câmara, então, as pessoas presenciam, as pessoas veem, sentem o clima também e a situação da ofendida. Bom, o vereador Carlinhos da Ambulância acabou de entrar em contato com a gente, o advogado que o defende também, e eu vou à nossa redação com a Bruna Mello, que tem mais detalhes, mais informações. O que é que disse o parlamentar, o que é que disse a defesa dele, Bruna? Juliano, como você mesmo disse, o vereador Luiz Carlos, conhecido como Carlinhos da Ambulância, ele enviou um áudio há poucos minutos para a nossa equipe e, neste áudio, ele afirma e se defende, ele diz que ele não cometeu nenhum assédio, ele diz que tem testemunhas que podem comprovar que ele não falou nada, não fez nenhum gesto, que fosse ele considerado como um assédio sexual. E o advogado dele, o doutor Elton Correia, disse que não teve ainda acesso aos autos e ele também nega, porque o cliente dele nega qualquer ato que tenha dado a impressão de assédio sexual ou algo relacionado a isso.